O Distrito de Lusiápolis, em Campo Alegre, Alagoas, mais uma vez foi contemplado com obras e ações que irão beneficiar toda a população. Em nome de toda a comunidade de Campo Alegre, do Distrito de Lusiápolis, eu gostaria de fazer o meu agradecimento ao governo federal. Com a presença da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvate, foi realizado o lançamento da Pedra Fundamental e a assinatura da Ordem de Serviços para a Construção do Conselho Tutelar Referencial de Lusiápolis. É a primeira unidade desse padrão a ser construída no Brasil com recursos do governo federal. Ver essa obra sendo construída é um momento de muita emoção para nós, que defendemos os direitos das crianças e adolescentes. Lusiápolis vive um novo tempo. Lusiápolis vive um novo tempo, sem dúvida alguma. E para nós é uma grande satisfação estarmos aqui em Campo Alegre, que está transformada num verdadeiro canteiro de obras, de obras do governo federal. São unidades básicas de saúde, creche, é o Minha Casa Minha Vida, é a pavimentação, é a praça, é a quadra coberta. Ou seja, são investimentos de milhões que o governo da presidenta Dilma está realizando aqui nesse município, para que ele faça honra, faça jus ao seu nome. Seja realmente um campo muito alegre para todos os moradores aqui do município. Marcaram presenças também no evento o senador da República, Benedito de Lira, o deputado federal, Arthur Lira, a deputada estadual, Jó Pereira, a secretária de Estado, Rosinha da ADFAL, o empresário e ex-deputado estadual, Joãozinho Pereira, o presidente do Fórum Estadual dos Conselhos Tutelares de Alagoas, José Edmilson, prefeitos da região, vereadores, secretários e demais autoridades municipais. Os diapos estão se desenvolvendo em todas as áreas, saúde, educação, direitos humanos, respeitando a criança, o adolescente, o idoso. É sempre um prazer estar em Campo Alegre e cumprimentar esse povo tão querido. Todo o trabalho que a Paulina tem feito e vem fazendo em Campo Alegre é para o bem-estar social de todo o povo de Campo Alegre. A solenidade aconteceu no dia 21 de fevereiro. O espaço ficou completamente lotado. Lindas apresentações culturais realizadas por alunos, projetos e membros da comunidade chamaram a atenção do público e das autoridades. Na ocasião, também foram entregues 13 kits com equipamentos destinados a 12 municípios alagoanos. Cada conselho recebeu um automóvel, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um bebedouro e uma geladeira. Cumprimentar os prefeitos que foram privilegiados com esse kit para o Conselho Tutelar e dizer que nós continuamos trabalhando em Brasília para que, dentro de mais um ano, 100% dos Conselhos Tutelar de Alagoas estejam equipados, como vai estar aqui o de Lusiapas, e o de Teotônio Vilela, de Junqueiro e de mais 13 outros municípios, da minha responsabilidade política e do deputado Atulia. Após a solenidade, a comitiva seguiu para a cidade de Campo Alegre, onde foram inauguradas obras na área da saúde e educação, realizadas com recursos do governo federal, em parceria com a Prefeitura Municipal. É sinal de que a Prefeitura está investindo em qualidade e estrutura para toda a população, como também para os profissionais, que essa é uma estrutura muito boa. E assim, além dos serviços que são ofertados para a população, que são tanto a odontologia, a ampliação de enfermeiros, médicos, esse prédio, ele comporta duas equipes. Além de três unidades básicas de saúde completamente equipadas, foi inaugurado também o Centro de Educação Infantil, professora Maria José Vieira da Costa Silva. Revendo os números, sabendo que mais de 700 crianças estão matriculadas hoje na creche, em apenas dois anos e dois meses da gestão da Prefeitura Pauline Pereira. E a minha emoção é grande saber que estou contribuindo, fazendo parte desse grande avanço. O mais novo empreendimento educacional entregue à população está localizado no conjunto Sebastião de Oliveira Gomes e tem capacidade para atender cerca de 240 crianças. Empolga a população, empolga os funcionários, empolga os políticos da parceria, porque na realidade a gente, com tão pouco tempo, vê um resultado grandioso da administração da Pauline em benefício em prol da população do seu município. Bate forte coração, é alegria de estar no rumo certo, esse é o caminho. Hoje o nosso povo pode se orgulhar de ver a vida melhorar em nossa campo alegre, cidade e carinho. Amém.